Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e dessa vez o Banco Central provou que está aí atuando para ferrar com a vida do brasileiro e principalmente do empresário brasileiro É sobre isso que a gente vai falar hoje Bom, lembrando, o primeiro link que está na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e caso você faça um cadastro pelo meu link, você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Então você usa robô de operações, grupos de sinais ou opera bastante, aproveita aí essa oportunidade Bom pessoal, o que aconteceu? A gente recentemente anunciou aqui no canal que o WhatsApp estava desenvolvendo, aliás o Facebook estava disponibilizando um serviço de pagamentos, transferências via WhatsApp Então, quem tem WhatsApp hoje no Brasil? Quase todo mundo tem WhatsApp Então você ia conseguir transferir dinheiro de maneira fácil, prática, rápida, segura e isso ia acontecer ainda sem cobrança de taxa Presta atenção, presta atenção nessa palavra, sem cobrança de taxa O empresário tem lá a taxa fixa que ele ia pagar mensalmente Mas eu, você, os meros mortais não iam pagar a taxa Ou seja, excepcional, muito bom, excelente Por quê? Uma taxa de DOC, de TED Ou você tem um pacote de serviços, aquela porcaria na conta corrente Ou você paga aí, sei lá, R$10,90 para uma conta universitária para fazer um TED ou um DOC Ou R$15,90, enfim, depende do tipo de conta, do pacote de serviços, enfim Cada caso é um caso, mas normalmente é assim que a coisa toda funciona Então, o Brasil, ó, presta atenção, lembra? Sem taxa, não tira isso da cabeça, não tira isso da memória Transferência sem tarifa, sem taxa, não tira isso da cabeça, tá? Eu quero que você leve isso para o resto do vídeo Para você entender o que está acontecendo aqui E daí, o Banco Central havia anunciado um serviço chamado Pix Como que é esse serviço? Já está sendo testado aí por várias empresas E vai ser uma transferência que vai ser mais rápida e mais eficaz do que DOC e TED Já faz tempo que eles estão nessa história Ah, o serviço vai ser maravilhoso Vai ser excelente Eu não duvido que seja bom, né? Talvez seja bom mesmo, né? E com isso a gente vai passo a passo caminhando para o fim da moeda física Talvez a moeda física nem acabe de vez Mas ela vai reduzir pra caramba, né? Porque, poxa vida, se você pode fazer um pagamento Sem precisar acessar a porcaria do aplicativo do Banco Que não é tão difícil também Mas às vezes fica instável em tudo Né, Santander? Né, Santander? Fica-me instável? Né? Né, Santander? Então, enfim, né? Se o negócio funcionar, não travar muito Beleza, pum, pum, pum Transferir o dinheiro cai ali na hora E faz mais sentido você fazer um PIX Do que você andar com dinheiro O risco de ser assaltado e tal, enfim Com isso O Estado ia ganhar com taxas Né? Ou seja, ó Lembra? Voltou aquele negócio que eu pedi pra você lembrar Ó Tarifa Sem tarifa para o consumidor PIX O Banco Central, né? O Estado vai ganhar com taxas Olha só Ó, ó, ó Lembra Lembra disso Então O Banco Central agora teve uma decisão Ó, a gente avaliou toda essa situação aí Eu entendo Que Todo mundo vai ter que Vai ter que aderir ao PIX aí É uma coisa nova E as pessoas já tem o WhatsApp Vai ser mais fácil Mas Eu tô proibindo O serviço do WhatsApp Peraí Então o serviço aqui já tá na mão de todo mundo Já é bem mais fácil de usar É uma empresa que é bem mais competente A gente sabe que o Facebook é mais competente Que o Estado brasileiro Mas, né? Daí A gente tá proibindo Você percebe que Existe uma espécie de concorrência Veio o Estado Querer fazer um serviço Aí Pras pessoas, né? E apareceu uma empresa privada Que ofereceu um serviço muito melhor Muito mais prático Né? Pra um aplicativo que as pessoas já usam E daí Entrou o Estado no meio Deixa eu pôr meu dedinho podre aqui Vou ler aqui os comentários pra vocês, ó No âmbito de suas atribuições de regulador e supervisor Dos arranjos de pagamento no Brasil O Banco Central determinou A Visa e Mastercard Que suspendam o início das atividades Ou Cessem imediatamente A utilização do aplicativo WhatsApp Para iniciação de pagamentos e transferências No âmbito dos arranjos instituídos Por essas entidades supervisionadas A motivação do Banco Central para a decisão é Preservar Preservar Um adequado ambiente competitivo Que assegure o funcionamento de um sistema de pagamentos Interoperável, rápido, seguro, transparente e barato Ou seja Ele tá fazendo isso pra nossa proteção Agora vamos lá Vamos lá Aqui uma pesquisa de mercado Pega seu vô Sua vó Você tem sorte deles estarem vivos? Se você Já é mais velho Pega seu pai Sua mãe Você tem a sorte deles estarem vivos ainda? Sim Eles tem dificuldade ou facilidade em mexer com internet? Olha O que eu sei É que meus pais Têm certa dificuldade Mas Facebook eles sabem mexer mais ou menos WhatsApp eles conseguem mexer de uma forma assim A nível intermediário Eles conseguem É um negócio que eles sabem mexer Então você pergunta pra uma pessoa que já passou de uma certa idade A gente fala assim ó Você prefere transferir dinheiro? Você vai transferir dinheiro ó Não anda com dinheiro que é perigoso Você vai transferir dinheiro? Você prefere transferir? Por esse aplicativo novo Que você vai ter que aprender a mexer Através desse novo método Que você vai pagar pra fazer a transferência Ou você prefere usar o seu aplicativo Do WhatsApp que você já sabe mexer E vai ter uma nova função Só que vai ser de transferência O que você prefere pai? O que você prefere mãe? Vô O que você prefere? Vó O que você prefere? Você prefere mexer com o que você já sabe? Ou que você quer aprender um negócio novo? O que você não sabe? Sem comentários né? Acho que você já entendeu toda a situação Não preciso nem continuar Aqui dançar em frente a câmera Todo mundo já entendeu Parabéns aí Ao Estado Brasileiro Pela porcaria de serviço Que vocês estão fazendo Esse é o Estado né? Assim que o Estado funciona com as suas garras É uma vergonha Não Esse país aqui é uma vergonha Não tem jeito não Acho que não tem solução não